Senhorita Oriana Senhorita Ai, que roupa um bonito Não, Estrela, não Estrela 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 Regálame un beso Regálame un sueño Regálame un beso Regálame un beso Que te ha regado algo mejor Te doy la luna llena En mis ojos en las estrellas En mis braços te regalo Toma-me amor, regala-me um beijo. Senhor Leon. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Espera, espera. Deixa eu ver. Caminha. Que? Caminha. Eu quero te ver caminhando. Ai. Você é tão linda. Única. Por favor, sai daqui. Preciso me trocar. Por favor, por favor. Eu preciso me trocar. E peço desculpas por ter usado a roupa da sua filha. Eu não devia ter feito isso. Por favor, me deixe levar. Não importa. Eu... Sua exibição estava ótima. E serviu pra observar você melhor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Você é fantástica. Você não nasceu pra ser uma simples secretária. Por favor, senhor Leon. Mas o que significa isso? O que essa pescadora faz com a minha roupa, papai? Sobrinho, como foi a praia? Ah, foi um pouco chato, tio. A Eleninha ficou lá aproveitando o sol, mas eu preferi voltar pra tomar um suco e ler um pouquinho. Então tá. Me responda! O que faz com a minha roupa, pescadora? Como se atreveu a tanto? Perdão, foi. Foi um atrevimento, uma bobagem. Mas é claro que foi um atrevimento. Vamos, Oriana, não seja tão exagerada. Não é pra tanto. Estrela só sentiu curiosidade de ver como ficava com essa roupa. Ah, e o que quer? Que eu aplauda? Que eu felicite? Não, simplesmente dá de presente. Tem muitas parecidas. Além disso, ela... Eu não vou dar coisa nenhuma. Eu vou rasgar, vou queimar. Vamos, tira a minha roupa. O quê? Tira a roupa. Não, por favor, senhorita. Por favor, não. Tira. Minha filha. Por favor, me solta. Tá me machucando. Me solta. Vai. Oriana. E como vai a faculdade? Sabe, tio, a verdade é que... Não, por favor, senhorita. Por favor, não. Eu vou rasgar, não. Não. Por favor, me solta. Tá me machucando. Oriana, por favor. Ela tá louca, senhor Leão. Ai, a primeira é uma pegar as coisas que não são suas, pescadora fedida. Oriana. Onde tá me levando? Se maquiou, por favor, não são suas. Calma, Oriana. Vou tirar de qualquer jeito essa maturagem. Eu te avisei, você não entendeu. Tá me devendo. Calma, Oriana. O que você tá fazendo? Então eu vou continuar te levendo. Mas o que é que está acontecendo? Me solta. Me deixa em paz, sua louca. Oriana. Ei, senhorita. Sai daqui, me solta. Acalme-se. Saldita. Pedida. Oriana. Oi, como vai? Como está? Sou o Vitor Manuel Galindes. Vim ver o senhor Leão Parra. Ele está? Bom, é que o meu pai tá lá em cima e... Ah, tudo bem. Eu procuro ele. Agora? Sim, sim, agora. Algum problema? Bom, é que... Ele tem um chance em falar comigo. Tá bom, me acompanha, por favor. Por favor, Oriana. Tenha calma, filha. Oriana. Estrela. O Vitor Manuel Galindes está aqui. Escolta. Estrela. Infelizmente, não deu pra evitar que isso acontecesse. Isso tudo aconteceu muito rapidamente. Ai! Já chega! Maldita! Já chega, Oriana. Por favor, já chega! Chega de escândalo. Como que chega? Chega! Saia daí. E vai se trocar. Me ajuda! Vem! Oriana, para. É melhor deixar as coisas assim. Quer saber? Cala a boca, idiota! Oriana, por favor! Agora vá se trocar. Sinto muito esse espetáculo, senhor. Se preferir, eu posso voltar amanhã ou depois? Por favor, nada disso. Vamos à biblioteca e lá conversaremos. Venha. Vamos esquecer tudo isso. O que foi? Você briga com a minha sobrinha e agora fica chorando? Por quê? Ela te bateu tanto assim? Não. Não é isso, senhor Guilherme. Acontece que... Que eu fico com vergonha por causa das humilhações que a sua sobrinha me fez passar na frente do Vitor Manuel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém